Salmo 73, 23 diz assim, Ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Em momentos de fraqueza, permita-se lembrar das palavras sábias deste Salmo. Essa promessa é um lembrete de que, mesmo quando se sentir enfraquecido, você não está sozinho. As mãos amorosas do Senhor estão sempre prontas para guiá-lo e sustentá-lo em cada passo do caminho. Tenha confiança no poder que vem de cima, pois ele é maior do que qualquer desafio que possa encontrar. Continue avançando com fé, pois você possui uma força interior que é capaz de superar qualquer adversidade. Lembre-se, a luz brilha adiante e o Senhor é sua rocha inabalável. Mantenha-se firme, pois a vitória está mais próxima do que imagina. Você é incrivelmente forte e capaz. Avance com coragem e confiança.